Uma descoberta incrível foi feita em 2022 por funcionários de um observatório no Arizona, Estados Unidos. Um planeta misterioso e diferente de tudo que já se tinha visto, seu nome é TOI-3757b, que está a cerca de 500 anos-luz da Terra, na constelação de Cocheiro, sendo quase duas vezes maior que Júpiter. Por não haver uma classificação apropriada para ele, os cientistas o denominaram como um gigante gasoso, mas o fato interessante sobre ele, é que sua densidade é tão pequena que ele se assemelha à densidade de um marshmallow. Além disso ele se move em uma órbita elíptica, o que significa que de forma periódica ele se aproxima e se afasta de sua estrela, que o bombardeia com fortes ondas de radiação agitando sua atmosfera, assim como agitamos a clara do ovo para se fazer um omelete. Ainda assim, esse não é o mundo alienígena mais confuso e bizarro deste vídeo, existem diversos outros. Hoje, você conhecerá os oito exoplanetas mais bizarros e misteriosos do Sistema Solar. 8. Gliese 581G O exoplaneta Gliese 581G emerge como um dos mais promissores pretendentes a ser um mundo propício à vida. Foi descoberto em 2010 e ele tem praticamente um tamanho comparável ao da Terra, e executa sua órbita justamente no interior da chamada zona habitável de sua estrela-mãe. Essa é a área onde planetas têm as condições propícias para sustentar formas de vida como as conhecemos. Isso significa que uma parte do planeta está sempre virada para a estrela ao redor da qual gira, e a outra parte está sempre na sombra. Isso faz com que a região habitável seja diferente. Ela está exatamente na divisão entre o lado iluminado e o lado escuro. Apesar de ter uma parte que poderia ser boa para viver, este planeta tem duas situações bem diferentes e extremas. Uma parte fica sempre no escuro e muito fria, enquanto a outra parte fica sempre sob um sol quente e brilhante. Se alguém for na direção errada nesse planeta, pode ter problemas, ou vai ficar congelado no frio extremo, ou vai acabar queimado pelo sol muito forte. 7. HD 189773b O HD 189773b é um planeta que fica muito longe da Terra, e é do tamanho de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Ele está muito perto da sua estrela, mais próximo do que a Terra está do Sol, cerca de 30 vezes mais perto. A atmosfera desse planeta está desaparecendo lentamente. Isso acontece porque a estrela em torno da qual ele gira emite raios-x e luz ultravioleta muito fortes, que estão fazendo com que a atmosfera do planeta evapore. Imagine isso como se estivesse derretendo devagar. O exoplaneta HD 189773b também tem uma cor muito especial, assim como a Terra é azul. Os cientistas descobriram que a cor dele é parecida com a cor do céu da Terra, por causa de um material chamado silicato que está no ar do planeta. Esse material pode se transformar em algo parecido com vidro por causa do calor do planeta. Além disso os ventos nesse planeta são extremamente fortes, com uma velocidade incrível de mais de 6 mil quilômetros por hora. Isso faz com que o vidro que se formou na atmosfera seja soprado rapidamente como se fosse uma tempestade vinda de lado. Uma tempestade mortal feita de vidro. Imagine fazer uma viagem para esse planeta. Seria como entrar em um lugar onde pedaços de vidro estão voando por todos os lados, como se fosse uma máquina que corta papel em pedacinhos. Seria muito perigoso visitar um mundo desses. 6. Ogle 2005 BLG 390LB Sim, é um nome gigante, eu sei. Mas é um exoplaneta bem perigoso e interessante. O Ogle 2005 BLG 390LB tem a massa 5 vezes e meia maior que a da Terra e é um exoplaneta muito rochoso sendo extremamente distante do nosso planeta. Ele circula em torno de uma estrela não pequena em um padrão que resulta em apenas uma volta completa a cada 10 anos terrestres. A temperatura dele é extraordinariamente fria, estimada em menos 220 graus Celsius na superfície, acredita-se que isso seja consequência da sua órbita em comum. Essa baixa temperatura faz com que esse exoplaneta seja um mundo extremamente mortal, devido a sua extrema inospitalidade e impossibilidade de sustentar vida tal como a conhecemos. 5. Gliese 1214B Sabe quando você vai a uma sauna e sente aquele vapor quente? Agora imagine um planeta que é como uma sauna gigante, mas muito mais quente e vaporoso. Esse planeta é chamado Gliese 1214B ou apenas GJ 1214B. Ele é um planeta superterra com cerca de 6 vezes a massa do nosso planeta. Ele se assemelha a um verdadeiro mundo aquático, possuindo um núcleo provavelmente feito de gelo. Devido a sua composição e condições, GJ 1214B é frequentemente descrito como um mundo aquático. No entanto, as águas nesse planeta são muito diferentes das que conhecemos aqui na Terra. As altas temperaturas e pressões podem transformar a água em diferentes estados, incluindo gelo quente e até mesmo plasma. Hoje os astrônomos usam várias técnicas, para estudar GJ 1214B e entender melhor suas características. Eles também buscam compreender a natureza exata das camadas de água e gelo do planeta. Para se ter uma ideia do quão bizarro e mortal esse mundo pode ser, imagine fazer uma viagem a esse planeta por um dia. A sua pele seria exposta a esse mundo de vapores, o que abriria os poros da sua pele. No entanto, a experiência seria letal, pois as altas temperaturas e a pressão do vapor resultariam em queimaduras devastadoras instantâneas no seu corpo. 4. HD 209458B Vamos explorar outro planeta emocionante e misterioso, o HD 209458B, também conhecido como Osíris, em homenagem a uma figura da mitologia egípcia. Este planeta é do tipo Júpiter quente, e ganhou seu nome devido às suas características incríveis. Imagine que o Osíris é como um gigante gasoso, parecido com Júpiter, mas existe uma particularidade impressionante. É o primeiro exoplaneta já encontrado com uma atmosfera de hidrogênio evaporando. Isso significa que o hidrogênio que compõe sua atmosfera está escapando para o espaço. Essa evaporação de hidrogênio cria uma espécie de trilha, como um rastro que o planeta deixa enquanto perde sua atmosfera. Essa trilha está esticando átomos de oxigênio e carbono em torno do planeta, moldando-os de forma parecida com uma bola de rugby. É como se o planeta estivesse soltando partes de sua atmosfera no espaço. Mas aqui está o ponto mais incrível desse mundo alienígena. Mesmo com a presença de oxigênio em sua atmosfera, você não poderia sobreviver lá. O calor é extremamente intenso, atingindo quase 1093 graus Celsius. Além disso, a evaporação contínua e os ventos fortes levariam a uma atmosfera hostil que o sufocaria rapidamente. Osíris é um planeta que desafia as nossas ideias convencionais sobre atmosferas planetárias. Sua característica única de evaporação de hidrogênio e as condições extremas que prevalecem lá, tornam num mundo verdadeiramente extraordinário e inóspito para qualquer forma de vida que conhecemos. Deixe nos comentários o que você achou desse planeta. Número 3 3-2b O 3-2b, é um planeta verdadeiramente misterioso. Enquanto o espaço já é conhecido pela sua escuridão, este planeta leva a escuridão a um nível completamente novo. Imagine o 3-2b como um gigante gasoso, tão grande quanto Júpiter. No entanto, o que o diferencia é a sua atmosfera quase sobrenatural. Imagine que sua atmosfera é composta por sódio e potássio vaporizados, ou até mesmo óxido de titânio gasoso. Esses elementos têm incrível capacidade de absorver a luz ao invés de refleti-la, ao contrário das nuvens de amônia na atmosfera de Júpiter que refletem a luz. Isso resulta em um planeta que é quase completamente negro, como se estivesse absorvendo toda a luz que tenta alcançá-lo. Mas existe uma razão para essa profunda escuridão que é resultado da proximidade extrema do planeta com sua estrela. Ele órbita a estrela 30 vezes mais próximo do que a Terra órbita o Sol. Essa proximidade causa temperaturas inacreditáveis, fazendo com que a atmosfera do 3-2b alcance mais de 982 graus Celsius. É um calor excepcional que também é responsável por um brilho vermelho peculiar que o planeta emana. Mas agora vem o aspecto mais assustador desse planeta, o calor é tão intenso que a atmosfera é como lava quente. Se você estivesse lá, experimentaria um calor avassalador, e não seria nada acolhedor. Com certeza o 3-2b nos leva a um mundo onde as leis da luz e da escuridão são completamente transformadas. 2-WASP-12b Agora vou te contar sobre um planeta exótico que parece algo tirado de uma cena de culinária espacial. Em 2008, os cientistas da NASA encontraram um planeta muito estranho que órbita uma estrela semelhante ao nosso Sol. Esse planeta é chamado de WASP-12b, tendo algo realmente curioso acontecendo com ele. Imagina só, esse planeta está tão perto da sua estrela que a força da gravidade do Sol está puxando ele, fazendo parecer com um ovo sendo esticado. E olha que ele é grande, um gigante gasoso com o dobro do tamanho de Júpiter. Ele dá uma volta completa em torno da sua estrela em apenas 1,1 dias na Terra, ou seja, é super rápido. Agora, pense no calor. O calor lá é impressionante, chegando a incríveis 2.204 graus Celsius. É tão quente que praticamente derrete tudo. E o Sol desse planeta está literalmente sugando material da sua superfície. Imagine uma nuvem de coisas sendo arrancada do planeta enquanto ele gira em volta da estrela. A coisa mais incrível é que a gravidade da estrela é tão forte que está literalmente despedaçando o WASP-12b. O planeta está sendo ou comido ou pela sua estrela enquanto é puxado e esticado. A atmosfera desse gigante gasoso está sendo rasgada pela força gigantesca da gravidade. Pense nisso, estimam que em 10 milhões de anos, o WASP-12b será completamente engolido pela sua estrela. É um processo lento, mas mostra como a dança cósmica entre planetas e estrelas pode ser incrivelmente fascinante e, ao mesmo tempo, impiedosa. 1. Janssen Em 2004 uma descoberta foi feita pela NASA, de um planeta chamado Janssen, que é um enigma cósmico intrigante. Este planeta é parte de um sistema chamado 55-Kancri e é um pouquinho diferente dos planetas que estamos acostumados a conhecer. Imagine que Janssen é um planeta travado por maré, o que significa que ele sempre mostra o mesmo lado para a sua estrela, assim como a Lua sempre mostra a mesma face para a Terra. Além disso ele tem cerca de 8 vezes a massa da Terra. Mas o que torna Janssen realmente intrigante é a sua natureza misteriosa. Os cientistas têm várias ideias sobre como ele é. Pode ser que tenha uma camada de lava que cobre toda a sua superfície, ou uma atmosfera parecida com a da Terra, mas tão densa quanto a atmosfera de Vênus. Há também a possibilidade de que ele tenha uma atmosfera que só existe durante o dia ou até mesmo que seja um mundo ultra-quente, feito quase todo de água fervente. Independentemente do que ele é, uma coisa sabemos. Esse planeta é quente, quente mesmo. No lado voltado para a sua estrela, imagine um calor que chega a 2.315 graus Celsius. Isso é tão quente que praticamente tudo derreteria. Janssen é um planeta que desafia nossas ideias convencionais e nos lembra o quão diverso e misterioso o universo pode ser. Você acha que existem mais planetas misteriosos e mortais no universo? Deixe sua resposta nos comentários, e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti